Fala galera do Caro Análises, tudo bem com vocês? Olha o que temos aqui atrás, essa belezura, novo Volkswagen Jetta GLI 2023. Muitos canais do YouTube chamaram o facelift do Jetta GLI de 2023, todavia o facelift ocorreu na linha 2022. E na linha 2023 ele é basicamente o mesmo carro, mas tem aqui alguns itens a mais que eu vou mostrar pra vocês nesse vídeo aqui. Então se você gostar do meu vídeo, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, ativar o sininho e bora pra mais esse vídeo. Roda a vinheta! Bom pessoal, então esse aqui é o Jetta GLI 2023, esse sim é o verdadeiro 2023, que traz aí alguns itens a mais do que o 2022, como eu disse pra vocês. Aqui do lado externo, ele é basicamente o mesmo veículo, não temos aqui tantas diferenças. O que a gente vai ter de diferença aqui na parte externa? Está aqui no retrovisor, ele agora na linha 2023 ganha o alerta de ponto cego aqui, então se tiver alguém no seu ponto cego ele acende uma luzinha aqui. Ah, então essa é uma das diferenças da linha 2023, mas aqui do lado de fora é basicamente o mesmo carro que vocês já conheceram na linha 2022 que recebeu o facelift. Continua contando aqui com as lanternas em LED, na escrita GLI, aquele sistema de escapamento novo que inclusive faz um pouco mais de barulho do que o da linha 2021 pra baixo, né? O antes do facelift e nessa cor ficou muito bonito. O que vocês acharam? Deixem aí nos comentários. Ó, ele está sem as caulotinhas aqui porque o carro acabou de chegar e é legal que vocês já conseguem ver como que ele vem da fábrica também. Ó, como eu já tinha falado nos outros vídeos, o GLI 2022 e também o 2023 ele ganha um freio um pouco maior aqui na frente, são 340 milímetros, então a capacidade de frenagem desse veículo aqui tende a ser maior do que a do Jetta GLI da geração passada ou pré-facelift, digamos assim, né? Não sei se o certo seria chamar como uma geração passada. A motorização é exatamente a mesma, 2.0 turbo de 4 cilindros, somente a gasolina, porém, importante dizer que ele ganhou 1 cavalo a mais, tá? Inclusive, esse veículo aqui, pré-facelift, ele tinha 230 cavalos e tinha 8 bicos de injeção, sendo 4 direta e 4 indireta. Agora ele só tem 4 bicos de injeção totalmente direta, agora não tem mais a injeção indireta, mas mesmo assim rende 1 cavalo a mais. O torque é o mesmo, com 35,7 kgfm de torque. Vamos aproveitar e mostrar para vocês aqui também o consumo de gasolina dele aqui, olha, só gasolina, então ele faz 9.9 na gasolina na cidade e 12.2 na estrada. Aqui a gente também tem a câmera dos assistentes de segurança dele. Vamos entrar lá, que eu quero mostrar para vocês o que muda lá dentro. Lá dentro a gente vai ter mudanças, tá? Mas também não são tão grandes assim. Parte interna, exatamente a mesma coisa aqui na traseira, ó, não muda nada, bancos em couro, que é assim que ele vem, ó. Os tapetes aqui também bem bonito com a escrita GLI. Peço desculpa para vocês que eu não estou utilizando o microfone hoje, estou no microfone da própria câmera. Ó, descansa o braço aqui também. Então pode ser que capte um pouco mais de barulho. Vamos mostrar o porta-malas aqui também e já já a gente vai lá para frente para mostrar o que muda. Aqui também, ó, parte do porta-malas é exatamente a mesma coisa. Aqui ele vem com a calotinha das rodas também, ó, tem símbolo da Vox aqui. Aqui também aquele protetorzinho do parafuso, estepe do tipo temporário. E na linha 2022 ele já havia perdido aqui o sistema de som bits e continua sem contar com o sistema de som bits. Vamos entrar aqui? Ó, é assim que o carro vem de fábrica. Deixa eu desligar o barulho. Ó, de fábrica ele vem com diversas proteções, ó, proteção do banco, tem proteção aqui também, ó, proteção aqui. É um dos carros que vem com mais proteção da linha Volkswagen. Teve algumas que já foram tiradas, como por exemplo, aqui vem aqui em cima, vem uma proteção branca aqui, aqui também, lá atrás também vem, tá? Mas é só para vocês verem como que é. Solerinha aqui continua sendo a mesma coisa, abertura do porta-malas também, maçaneta, tudo a mesma coisa. Aqui no vídeo de avaliação eu falo melhor para vocês, tudo certinho. Banco com regulagem elétrica para o motorista, eu estou regulando aqui, para o passageiro regulagens manuais mesmo. Central Volksplay, que ele havia ganhado na linha 2022 já. Volante capacitivo touch, que também ganhou na linha 2022, então aquele volante touchscreen, digamos assim. Então aqui, ó, você apertou? Deixa eu ver se eu consigo captar o barulho. Entenderam? Então aqui é como se fosse mais ou menos como no iPhone 8, que tem aquele botãozinho, você apertava lá, ele não se movia, mas ele tinha uma vibração tátil. É a mesma coisa aqui nesse volante, tá? Achei esse volante bem bonito também e com uma boa pegada. Pedal shift aqui atrás para trocar marcha, tudo igual. Então, acabamento aqui igual, sistema de iluminação ambiente também, a noite muito bonito, tem vídeo no canal de sistema de iluminação. E no vídeo de avaliação da linha 2022 eu mostro, inclusive mostro o ronco lá também. Aqui eu vou mostrar um pouquinho do ronco para vocês também. Bom, o que ele muda aqui dentro? Vamos acionar a central aqui, eu tenho que dar partida para poder mostrar para vocês. O carro não foi desbloqueado ainda, então vai aparecer um monte de erro aqui no painel, inclusive a central vai demorar um pouco para entrar, mas eu já vou falando algumas coisas. Ele ganhou o Lane Assist, o assistente de permanência em faixa, então ele faz a leitura das faixas e mantém o carro dentro das faixas na linha 2023. Então, outra novidade aí. O que mais que ele vai ganhar? Olha, deixa eu desligar o som. Vamos passar aqui pelos assistentes que ele tem aqui, que aqui a novidade está mais no quesito de segurança, tá? Então, vamos aqui em carro, quero mostrar para vocês uma coisa que ele ganha, que era possível colocar via VCDS, que é o monitoramento de pressão dos pneus. Então, pode configurar aqui a pressão, se for um pneu, por exemplo, ele vai informar que a pressão está baixa, ou se baixar a pressão vai informar para você aqui. De fábrica, o GLI não tinha isso aqui, dava para colocar via VCDS, tá? Mas, agora na linha 2023, ele vem de fábrica. Outra coisa que ele ganhou, vamos aqui nos assistentes, sistema de assistência. Como eu falei para vocês, ó, então a gente tem o Lane Assist aqui, ó, sistema ativo e vibração. Então, ele pode vibrar o volante para você e também fazer a correção de maneira automática. O sensor de ponto cego, que eu já havia falado para vocês. E o assistente de saída de vaga, então ele vai monitorando para você a parte traseira do veículo quando você está manobrando. Para caso passe um veículo, por exemplo, se ele ver que vai bater, ele vai frear também. Então, é um outro assistente legal. Ele ganhou também o reconhecimento de pedestres agora, para atuar em conjunto com o piloto automático adaptativo, o front assist e também a frenagem de emergência. Ganhou o travel assist e o emergency assist. Basicamente, esse sistema faz o que? É um sistema que permite você conduzir o veículo. Ele vai utilizando o Lane Assist, o ACC, e ele vai monitorando tudo. E o carro, digamos que, entre aspas, dirige sozinho por um período. Não sei qual foi o período que a Vox programou ele, mas via VCDS a gente conseguia programar até 5 minutos no Passat, por exemplo. Tem vídeo disso aí no canal. E tem um outro vídeo que eu vou deixar para vocês no card ao final, onde eu explico como que funciona esses sistemas que ele ganhou. O emergency assist, o que ele é? Ele vai, se ele estiver dirigindo sozinho, por exemplo, ele vai mandar você colocar a mão no volante. Se você não coloca, ele dá uma freadinha para te acordar após um tempo, digamos assim, para te emitir um alerta. Se você não responder, suponhamos que você desmaiou enquanto estava dirigindo, ele simplesmente vai ligar o pisca-alerta e vai parar o veículo para você. No vídeo que eu estou deixando no card ao final, eu explico certinho como que funciona isso aí. Beleza, pessoal? Então, as mudanças são basicamente essas. Também estou deixando para vocês aí o preço atualizado, pedido para hoje segundo o site, que pode variar de acordo com cada concessionária, porque cada uma coloca o preço que quer no veículo. Ah, outra coisa que eu falei que ia mostrar para vocês. Vamos ver se vai captar o ronco. Só de você mudar aqui do Eco para o Sport, ele já muda o ronco. É bem sutil, mas dá para perceber que muda aqui. E o ronco desse carro ficou bonito, hein? Agora no Eco, fica um pouquinho mais fraco. Beleza, pessoal? Bom, eu espero que vocês tenham gostado aí de mais esse vídeo. Se vocês gostaram, deixem o like de vocês, se inscrevam no canal se você ainda não é inscrito, ative o sininho. Um forte abraço e até o próximo vídeo.